Bom pessoal, nosso amigo Ganda vai fazer a desmontagem da máquina para vocês, mas antes disso é necessário sempre colocar a pulseira antistática no braço, desta forma aqui, para proteger o equipamento contra descargas eletrostáticas. Legal? Então, bora para a desmontagem. Vamos iniciar então tirando aqui os parafusos do gabinete. Cada gabinete tem a sua particularidade, mas este aqui basicamente, uma vez tirado o parafuso, é só você pressionar para baixo e para trás ele solta o encaixe e é bem tranquilo. Podemos começar aqui retirando os cabos do HD, do CD-ROM e outros cabos. Os encaixes também são relativamente tranquilos, é só você pressionar de forma a não fazer um esforço contra a máquina, como se estivesse segurando ele, é bem tranquilo. E aí nós temos alguns parafusos que seguram o nosso cooler, o CD-ROM e o HD. Vamos fazer a remoção deste CD-ROM. Este modelo é composto por três parafusos, eu vou fazer a retirada deles aqui. Saiu os três parafusos, uma vez tendo retirada, ele é só encaixado, eu consigo puxar para trás e levantar, está solto o meu CD-ROM. Esse é o suporte do HD, este modelo possui uma trava, uma vez que foram removidos os parafusos, basta eu puxar esta trava para trás e soltar o suporte do HD. Vou fazer a remoção agora da fonte, mas antes seria interessante, é interessante que eu tire os conectores da placa-mãe. E aí nós temos também quatro parafusos na traseira, vou fazer a remoção dos parafusos. E aí eu consigo facilmente remover a fonte. Farei a remoção agora do cabo SATA. Este modelo, este cabo SATA ele é preso com uma trava do próprio cabo, basta eu pressionar e puxar para cima, ele sai fácil. Vou fazer a remoção agora dos dois pentes de memória RAM, ele possui trava dos dois lados, eu posso pressionar de um lado e do outro de forma simultânea, o pente basicamente sai da máquina, ele solta. E aí, com facilidade, sem nenhum tipo de esforço, eu retiro o pente de memória RAM. Fazer a remoção agora da placa de vídeo. Neste modelo de gabinete, ele é preso por um suporte do próprio gabinete. Então eu faço a remoção do parafuso do gabinete. Levanta-se a trava e a placa basicamente está solta. Eu vou fazer a remoção agora do cooler da máquina. Este modelo possui quatro parafusos que são presos em um suporte abaixo da placa mãe. Da mesma forma eu vou fazer a retirada do parafuso. Esse modelo, este parafuso possui molas e a rosca do parafuso acaba sendo longa, então é necessário, às vezes, algumas voltas a mais para retirá-lo. Vamos fazer a remoção do processador. Neste modelo, este processador é seguro através de uma trava. Basta você empurrar a trava para trás. Ele se levanta, o suporte é solto com facilidade e o processador também sai com facilidade após a remoção desta trava. Faremos agora a remoção desta placa mãe, mas antes de fazer a remoção por completo, pode observar que eu ainda tenho alguns conectores na placa mãe. Então eu vou fazer a retirada destes conectores. Rectores de USB, rectores aqui da ventoinha traseira. E o USB dianteiro aqui também ainda está ligado. USB dianteiro. E eu tenho também ligado aqueles controles internos de ligar a máquina, desligar a máquina, fazer o reset. Estou tirando estes conectores antes. Agora eu vou fazer a remoção de todos os parafusos desta placa. Este modelo de placa mãe, além dos parafusos, eu tenho um encaixe que faz com que a placa mãe fique neste gabinete. Então eu vou precisar fazer uma certa pressão para eu conseguir arrancar a placa mãe após ter removido todos os parafusos deste modelo. E aí eu faço uma leve pressão para cima. Eu acabei deixando um único parafusos aqui do lado do módulo de memória RAM. Agora sim. Este é o modelo que ajuda a prender o processador. Fica abaixo da placa mãe. Então antes de pegar de volta, eu preciso anexar o cooler. O cooler antes de colocar a placa mãe de volta, eu não vou ter como fazer a montagem completa. Beleza gente, uma vez que a máquina foi desmontada, vamos proceder agora com a montagem da máquina passo a passo. Vamos fazer o encaixe do processador na placa mãe, mas antes é necessário observar que os processadores possuem uma indicação de encaixe na placa mãe. Então ele só entra seguindo esta marcação. Então vamos fazer a colocação do processador aqui no soquete. Só vale comentar que eu tenho um lado para colocar, então seria só observar aquele chanfro. O encaixe dele é bastante tranquilo. Basta eu baixar a trava e fazer aqui baixar a trava do processador e ele está fixo. Vou proceder agora com a instalação do cooler, mas este modelo ele possui esta trava que eu preciso colocar antes de tudo e vale observar que eu tenho um lado para colocar também. Então uma vez colocado, basta você descer a placa, aí você vem com o cooler, posiciona ele em cima do soquete, observa se está em cima da trava e aí você com a chave Phillips faz a prensa. Eu não vou aqui pressionar os quatro parafusos de uma vez, vou colocar assim de dois em dois para eu garantir o encaixe perfeito sem forçar a placa. Então já foi aqui parte de dois, vou posicionar um pouquinho os outros dois agora. Desta forma. Esse parafuso possui uma trava que assim que ele estiver na posição correta ele para de girar, é possível observar isso de forma clara. E aqui está o nosso cooler preso na placa-mãe de forma devida. Vamos proceder então com a instalação, com a fixação da placa-mãe, aqui é necessário um certo cuidado, para o encaixe. Você pode se basear com os plugues do próprio gabinete para fazer essa inserção, já consegui fazer aqui, esse estalo que vocês ouviram foi a trava que tem na própria gabinete deste modelo e aí fica fácil eu agora fazer a prensa, a colocação de todos os parafusos. Pronto, nossa placa-mãe está fixada de acordo com o modelo deste gabinete. Vamos fazer a conexão agora do painel frontal, o áudio, vamos fazer o encaixe aqui. Só observe que existe uma posição para encaixe. Como ponto positivo não tem como encaixar errado, então é mais como observação mesmo. E aqui eu tenho USB, esse modelo eu tenho três USBs aqui na frente, então eu poderia escolher qualquer um deles. Lembrando também da posição de encaixe. E o painel frontal, onde eu tenho o HD LED, Power LED e o reset da máquina. E aí vale observar o manual, porque cada modelo tem a sua forma de encaixe. algumas placas bem especificado nela mesmo, outras não, por isso a importância de observar no manual ou mesmo tirar uma foto antes da desmontagem. Esse modelo tem uma ventoinha aqui, um fan. Eu tenho aqui o local de encaixe, logo do lado do cooler. Existe também uma posição de encaixe, é fácil observar. E o nosso cooler também tem o encaixe normalmente próximo da memória RAM. Também tem uma posição de encaixe. E aí está encaixado. Para você ter com a instalação da memória RAM agora, vale observar que ela tem um chanfro, uma marca. Essa marca também existe no slot da memória. E aí basta você, em qualquer uma das pontas, fazer um encaixe. E você pressiona, essas travinhas brancas vão segurar a memória. Mesma coisa com a seguinte. Memória encaixada. Vamos proceder com a instalação da placa de vídeo. Esse é o modelo PCI Express. Esse slot na cor preta. Vou fazer o encaixe aqui. E aí eu vou usar a trava do próprio gabinete. Está travado. E aí eu vou aqui com dois parafusos. Um que segura a trava como um todo. Então eu poderia ter três placas presas por esse suporte. E este parafuso segura o suporte como um todo. Faremos a inserção agora do cabo SATA. Não se preocupem em qual cabo SATA, qual conector SATA colocar. A máquina reconhece qual cão que você plugar. Tem um lado específico também de plug. Como ponto positivo, eu não conseguiria encaixar de forma errada. Então é bem tranquilo. Basta você pressionar. Você vai ouvir uma leve trava. E o suporte estará ok. Está aí os dois cabos SATA então. Vou fazer a colocação da nossa fonte. O encaixe não é complexo. Antes de eu colocar o parafuso, eu vou fazer já as conexões na própria placa-mãe. Então esse é o cabo principal de energia. Ele também tem um lado para colocar. Se eu tentar colocar do lado inverso ele não entra. Isso é um ponto positivo. Está encaixado primeiro. E aí eu tenho esses conectores aqui que seria o conector do HD ou mesmo do CD-ROM ou outro dispositivo interno. Está conectado. E aí eu vou proceder com a fixação aqui dos parafusos desse fonte. O próximo passo aqui vai ser a gente colocar o CD-ROM. Vamos proceder com o encaixe do CD-ROM. Mas antes eu vou pegar esses cabos aqui para facilitar o meu trabalho de conectar. Esse aqui é o cabo de dados. O de energia são esses dois aqui. Então eu vou proceder com o encaixe. Bastante tranquilo. Estou fazendo o encaixe aqui do HD. E aí eu posso já para me facilitar já colocar os parafusos. Vou fazer isso agora. Continuando aqui com os parafusos do prender o HD e o CD-ROM. Uma vez eles fixos eu vou fazer o encaixe dos cabos de dados. Também tem apenas um encaixe. Então é relativamente simples. A chance de erro é menor. Tanto faz qual cabo você coloca primeiro. Eu vou ver qual fica mais fácil para fazer o encaixe. Então eu vou tentar colocar o de energia aqui embaixo. Só tem um lado de entrar. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Está aí. E aí eu tenho aqui o cabo de energia. Só um lado de encaixe. Eu organizo o cabo de forma a não ficar em cima do meu cooler. Não teria problema de barulho ou mesmo de quebra da ventoinha. O que não seria legal nessa altura da nossa brincadeira, da nossa montagem. Máquina montada. Basta agora colocarmos a tampa do gabinete e finalizar aí a nossa montagem. Esse modelo basta eu encaixar e fazer o deslize para frente. E aí eu tenho os parafusos aqui nas duas laterais do gabinete. É isso. Terminamos a nossa montagem. Como vocês puderam ver na demonstração do GANDA. É muito simples o processo de montagem e desmontagem de um PC. Mas não esqueçam de quando vocês estiverem fazendo esse procedimento. De tomar os devidos cuidados. Como o uso da pulseira antistática e o manuseio adequado dos componentes internos. Se tiverem qualquer dúvida, lembre-se sempre de mandar mensagem. Perguntar para o seu professor. E a gente se vê na próxima aula.